Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels Crochê, e seja muito bem-vindo! Então, no vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês mais uma resenha desses dois lindos tapetinhos. Esse, gente, é o tapete Muriel retangular, tá bom? Vai tá saindo a versão dele oval lá no canal, tá? No canal Bruna Bels Crochê de videoaula. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui eu vou passar os dados pra vocês das duas peças, tá? A videoaula do tapete retangular Muriel já saiu, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? É só clicar que vai direto. E vou tá mostrando aí todos os detalhes pra vocês nessa resenha, falando as cores que eu usei aqui, tá? Peso e tamanho. Se você quer saber por quanto eu vendo cada peça dessa, é só perguntar nos comentários que eu falo, tá bom? E se vocês quiserem que eu faça a versão jogo de banheiro ou jogo de cozinha, no caso a passadeira, né? É só deixar bastante comentário e curtida também, tá? Que aí eu faço. Agora eu só vou tá fazendo jogo de banheiro e de cozinha quando a peça do tapete for muito bem de comentário e curtida, tá? Fora disso, eu não vou tá fazendo mais. Vou tá fazendo só o tapetinho, tá bom, gente? Então, eu vou passar aqui os dados pra vocês, tá bom? O tamanho, os dois ficaram exatamente com o mesmo tamanho, tá? Tanto o laranja quanto esse rosa, mesmo tamanho. 48 centímetros por 72, tá? Então, tamanho padrão aí pra tapete. E o peso deu uma pouca diferença, tá? Por causa de... Pode dar diferença aí no de vocês também, é uma média, tá? Por quê? Por causa de marca de barbante diferente ou lote diferente também dá diferença aí no peso. Então, aqui o laranja ficou pesando 384 gramas, tá? E o rosa aqui ficou pesando 398 gramas. Então, aí deu pouquinha diferença, tá? Mas deu diferença. Em média, 390 gramas aí pra tá fazendo o tapete, tá? Mas se der alguma alteração pra menos ou pra mais, vocês já sabem que é por conta. Tensão de ponto interfere, tá? Também a marca do barbante que você usa e até o lote, tá? As cores que eu usei aqui, gente. Nesse daqui, que foi o que eu gravei a aula, eu usei aqui pra fazer a flor e o detalhe aqui da carreira tulipas. Eu usei a cor gelatina da barroco, tá? Aqui pra fazer o matinho e aqui o matinho da carreira tulipas, eu usei o verde limão da B&B, tá bom? Aqui pra fazer a base e o bico, eu usei o laranja. Esse laranja aqui também é o laranja da B&B, tá? Pra fazer aqui esse detalhe da carreira tulipas e o detalhe aqui do bico, eu usei o rosa médio, tá? Esse daqui foi da marca Joca, tá? Foram as cores que eu usei aqui pra tá fazendo o tapetinho laranja, tá bom? E aqui, pra tá fazendo o tapetinho rosa, eu usei também. Pra fazer a florzinha e aqui a florzinha da carreira tulipas, eu usei... Eu não sei o nome dessa cor, nem tenho a numeração, gente, mas é da barroco também. Aqui, ó, vocês podem ver que é uma mistura de vermelho, dois tons aqui de verde musgo, ó. Um rosa mais claro, parecendo um rosa chá e branco, tá? São as cores que são usadas aqui. Pra você encontrar aí, é só você procurar o catálogo de cores do Multicolor da Barroco e pesquisar lá que você encontra a numeração, tá bom? É, aqui pra fazer o matinho da flor e também aqui o matinho da carreira tulipas, eu usei o verde folha também da B&B, tá bom? Então, aqui pra fazer a base e aqui o bico, eu usei o mesmo rosa médio que eu usei aqui no tapete laranja, tá? É o rosa médio da marca Joca. Aqui, pra tá fazendo o detalhe, né, eu usei o bordô pra fazer o detalhe aqui da carreira tulipa e o detalhe do bico. Eu usei o bordô da Euro Roma, tá bom? Todos os barbantes que eu utilizei aqui são número 6, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês com mais detalhes, tá? Eu gostei dos dois, mas a minha preferência é por esse daqui, que eu gosto mais dessa combinação de cores. Mas aí vai do gosto de cada um, né? Então, gente, lembrando, os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? A videoaula, o outro canal que é de videoaulas, tá? Se já saiu aqui outras versões, a versão oval, se já tem jogo de banheiro, jogo de cozinha, vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se não tem ainda e você quer muito, é só comentar bastante aqui embaixo que você quer jogo de banheiro, que você quer jogo de cozinha. Ou comenta também lá na videoaula do tapete, que aí se tiver bastante comentário, eu faço aí pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que tenham gostado do vídeo, tá? Vou deixar aqui na tela videozinhos pra vocês assistirem, tá bom? É muito importante clicar em qualquer um dos videozinhos e assistir até o final, que isso ajuda muito o canal. Então é isso, fiquem com Deus e beijão! Tchau! Tchau! Tchau!